Olá, meu nome é Gold Vassar, eu sou co-fundador da Accountify e hoje eu gostaria de falar sobre a contribuição que o pessoal da Winnie by Design tem dado para a gente na revisão de todos os nossos processos, desde a parte de marketing, prospecção, vendas, ICS, entrega, garantia de sucesso do cliente, tem sido absolutamente fantástico, a contribuição do time da Winnie by Design para a gente não tem limite, a turma está 100% sempre disponível para ajudar, para trazer um insight, trazer uma ideia nova sobre o processo, então eu queria aqui atestar a qualidade, agradecer também a dedicação de todo mundo que nos ajudou mesmo durante esse período de crise, a gente sempre procurou resolver ou atuar mesmo durante a crise de forma remota e o trabalho foi fantástico, eu mesmo fui crítico antes de achar que o trabalho, todas as revisões, todas as reuniões de forma remota seriam complicadas e na verdade não foram, foram incríveis, então todas as interações foram ótimas, eu queria agradecer no nome da Accountify, a Renata, a Clarissa, todo mundo do time, a Angélica, todo mundo que participou desse projeto, porque realmente foi fantástico. Super obrigado a todos, um abraço.